Música Fala galera, Brunelli aqui e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo Bom, vamos estar iniciando aqui a nossa nova série de PES 2013 Aqui começando uma Liga Master Vamos lá começar, né, tudo pronto aqui, né Vamos colocar ali o dinheiro em dólares, porque eu não gosto E bora E aí a gente está na sala da comissão, os presidentes técnicos estão conversando, não sei Eles estão dizendo que não vão entregar o melhor que eu Que o meu histórico falar por mim Eu tenho uma ótima comissão e não gasto muito Opa, muito obrigado pelos elogios E sem dúvidas eu sou o homem certo para o cargo Ah, tudo bem, informaram meu nome Vamos colocar Brunelli K13 E pessoal, por favor, parem de me chamar de Bruno e de Brunê É Brunelli, me chama só de Brunelli que está certo Esse K3 aí é um charminho meu Que em breve vocês vão saber o que é Mas é Brunelli, suave E nacionalidade BR, logicamente Porque nós somos BR Então vamos pôr BR Cadê BR? Aqui BR, pronto Agora vamos fazer aqui as configurações Vamos lá criar o rosto Rosto criado Então bora para o jogo Porque esse rosto aqui, pessoal O rosto que eu criei, né Deixei todas as imagens das configurações aqui Do rosto e Fui criando para poder Fazer uma face só minha Tipo única Então bora Escalação do time, logicamente Que eu vou escolher, né Que é a escalação que eu quero é o original Não o original da Master League O original do clube Vamos lá na Liga BBVA Como vocês podem ver aí a Liga Adelanta Então, ou seja Eu vou começar na Liga BBVA E eu vou começar com o Barcelona Sim, Barcelona Porque é o time que eu torço, né O Barcelona é meu time Eu torço para ele E para nenhum outro mais E bora começar Vamos lá, o que ele vai falar Sim, vamos verificar os valores E depois falaremos com você Espero ter boas notícias em breve Tudo bem Então vamos salvar aqui Lá no último, né No 20 Salved Pronto, salvou Bora, e agora? Bora Ah tá, minha secretária Bruna LK3 É um prazer conhecê-la Sou responsável por você neste clube Ela vai me ajudar no que for necessário Ok Tudo pronto É hora da conferência Venha por aqui Então vamos lá Ah, vou dar uma entrevista aí Para a imprensa Vamos ver se eu consigo ler Porque a legenda dessa Dessa cena é um pouco rápida Vamos lá O FC Barcelona é um clube Não dá Eu me perdi nas palavras Tirou uma foto aí Uma imprensa Bora Acho que você se saiu muito bem E estaria mentindo se não percebesse um nervosismo Vai, foi tudo ótimo Tenho certeza que os jogadores do Barcelona ficarão muito contente Ah tá, vou ter que ir lá falar com os jogadores do Barcelona E teremos um jogo treino contra o Bursa Sport Tranquilo Bora falar com os jogadores Então Então bora falar com os jogadores Eu vou dar um discurso agora né Vamos lá Olha o discurso aqui Grandes equipes nunca vacilam na determinação em buscar as vitórias Este é o espírito que eu pretendo em... Errei Corta Bom, vamos ver aqui alguns itens O que os itens fazem Sei Tá, vamos ver os nossos jogadores Então temos Claudio Bravo Gerard Piquet Vermalen Daniel Alves Jordi Alba Mascherano Iniesta Rakitic Lionel Messi Luisito Soares Neymar Ter Stegen Mathieu Montoya Xavi Sérgio Busquets Pedro Mazipe Bartra Adriano Douglas Rafinha E Sergi Roberto As chuteiras estão... Sai Vamos fazer o que agora? Vamos direto pro... Pro... Pro jogo treino Que eu acho... Acho melhor né Então bora aqui avançar Próximo e vamos pro... Pro jogo treino Que a gente já viu do que que esse elenco é capaz Hoje enfrentamos o Bursaspor em partida treino Meu ponto de foco aumentaram Definiram o regime de treinamento Eu tenho que contratar comissão técnica Eu tenho que ler os detalhes... Ah... Essas coisas aí eu já sei então... Eu nem me preocupo em ler Próximo e aí meu ponto de foco aumentaram Vamos colocar no que? Na defesa Porque a defesa ali tá B né Então vamos aqui na defesa mesmo Vou adicionar um pontinho aqui na defesa Aqui pra mim Tá bom E vamos lá Para o jogo E aí vocês podem ver que o uniforme do Barcelona O kit 1415 né Já atualizei logicamente Bora pro jogo E aí pessoal Vocês estão vendo o scoreboard Onde tá aparecendo ali Partida treino Campino Barcelona E Bursaspor Tá o do PES original mesmo Só que quando a gente for pro primeiro jogo da Liga BBVA mesmo Eu vou trocar esse scoreboard E vou colocar o original da Liga Espanhola Que aí fica mais um clima assim de Liga Espanhola mesmo E eu acho bacana Então bora aí Começar a nossa Master League O primeiro jogo Que beleza Aqui já vamos tocar Minha Meu estilo de jogo Eu gosto de tocar muito bem a bola Pra criar assim Bastante jogados Aqui você vê aqui Já vamos dar pro Suárez Aqui Tite Toma lá Neymar Tomou Aí acertei o passe Luiz Suárez Aqui dá pra bater Vou bater Bati, bati GOLAÇO Já começamos bem Olha isso Barcelona 1x0 Luizito Suárez Que golaço Diga-se de passagem Pota que pariu Olha lá Pega lá goleiro Vamos ver esse replay Nossa A hora que eu dei o passe ali pro Neymar Eu desacreditei que o passe foi pra ele Pensei que o Zagueiro ia interceptar A hora que eu toquei pros Suárez A primeira coisa que eu queria fazer Era bater pro gol Tome No cantinho Olha que beleza de gol Pega lá goleiro Vamos ver mais uma vez aqui o replay Lá dominou Mandou uma bomba GOLAÇO Luizito Então bora Aqui já vamos começando aqui Porque a gente não pode Deixa eu nem falar Daniel Já fez essa falta aí Caramba Eu ia falar que a gente não pode ficar Moçando não Fizemos gol É pra retrancar não Vamos pra cima Bezaga Tira essa bola aí Bora Neymar Bora Neymar Cortou Toca ali Não vou tocar no Suárez Tomou o Suárez Ah o Suárez é um cara pra correr E agora E agora Ah fiz bosta hein Puta aí que merda Oh Tomou o Rakitic E agora Partiu Toma Neymar Corta Corta Vou cortar Cortei Caramba Eita porra Bora Eita caralho Ele não deu falta Antes Deu falta agora Vamos por aqui Não não Essa falta com o Messi Não não Messi ó Messi vão descansar Pulo logo aqui Deixa eu ver Aqui R1 Pulo logo no Daniel Alves Porque é pra mandar a bomba mesmo Pode ser que eu vou Eu acho que eu vou isolar Essa bola Mas vai saber né Eu posso isolar Eu posso mandar pro gol Que que você acha Pausa o vídeo E comenta aí Pronto Agora que você já comentou Vamos ver o que eu vou fazer aí Ó Enchi demais Isolei Isolei Puta aqui Ah não 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 Sai Claudio Bravo Hein Claudio Bravo Vai ser titular Hein Vamos lá Ele está Eita bolão Tome Tome Só mandar colocar Já Aff Não acredito Começando aí O segundo tempo Bora Mas querendo Agora é a bomba Toma essa bomba Aff Toma Ai Errei 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 todo chute Agora toma Agora você vai ver Um masca monstro Aff Maria Era pra dar Bomba Toma Bora Luiz Soares É agora E agora Colocadinho aqui Aff Maria Bola pra fora Vamos ver se passou Passou muito longe Vamos ver se passou muito longe Cortou Bateu Nossa senhora Menos força Menos força Olha lá Bora Adriano Olha a jogada de Messi Que eu vou fazer aqui agora Tomou Aff Ia tomar Acabou Acaba o jogo galera Ganhamos de 1 a 0 Aí Golás do Luiz Soares E agora Vamos Para o menu Vamos aqui Olhar Galera Eu fiz uma lista De alvos aqui Os jogadores Que são de fácil Contratação Aqui temos o goleiro Courtois Bem fácil de contratar Mas eu teria que Vender Uma zip Aqui o John Terry Pode ser quando eu contrato Porque eu já tenho Muitos daquilo O Schweinsteiger Pra substituir Ele no meu campo Porque o Xavi Eu acho que não Dá mais conta do recado Também aqui tem o quadrado Que se ele viesse Seria pra jogar De lateral direito Mas a gente já tem O Douglas O Montoya E o Daniel Alves E aqui São os atacantes A gente tem O Eduardo Vargas O Eduardo Vargas Que ele está sem clube Então eu estou pensando Em trazer ele Pra ser o futuro do clube Porque ele está sem clube E acho que pode ser uma boa Aqui o Diego Costa É um centroavante Pra substituir o Luiz Soares E o Diego Tardelli Que é um pouco melhor Que o Diego Costa Pra também substituir o Luiz Soares E eu estou pensando Em qual que eu vou trazer O Diego Costa Ele é bom Só que o Diego Tardelli É melhor e mais barato Então comentem aí Por favor O que vocês querem Que eu faço Qual deles eu contrato Não Eu quero a opinião de vocês Contratar Lógico que eu vou contratar Porque eu preciso E Eu quero muita opinião De vocês aí Nos comentários E se você gostou Galera Deixe seu like Pra apoiar a série É isso aí Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Tchau 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 Tchau